Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Normalmente é tão corrida. Se alguma coisa chata tá te perturbando, deixe isso pra lá, continue caminhando. Pensamento positivo e fé. Oh, somos iguais, oh, vários corações, oh, em uma só voz exalta. Exalando o amor. Oh, somos iguais, oh, vários corações, oh, em uma só voz exalta. Exalando o amor. Oh, 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 oh. Hoje é dia de alegria, vamos celebrar Esquecer dos problemas, comemorar a vida Que normalmente é tão corrida Se alguma coisa achada, lá te perturbando Deixe isso pra lá, continue caminhando Pensamento positivo e fé Oh, somos em paz, oh, vários corações Oh, tem numa só voz exalando o amor Oh, somos em paz, oh, vários corações Oh, tem numa só voz exalando o amor Oh, somos em paz, oh, vários corações Oh, tem numa só voz exalando o amor Oh, somos em paz, oh, vários corações Oh, tem numa só voz exalando o amor Oh, oh, comemorar o amor Oh, oh, comemorar o amor Nas palmas! Música Música Em nossa agora vida o teu Espírito Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar No meio dos louvores Deus a vida É seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar 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 Vem cantar, sim, vem cantar No meio dos vovores Deus habita É seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar e a tristeza exaltar Sua glória em tirar este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem cantar, sim, vem louvar Tem um povo por aí que gostar de uma sofrência Longe de Deus, tá perdendo a referência Tem um povo por aí que gosta de uma sofrência Longe de Deus, tá perdendo a referência Fica só no zap-zap, fofocando a tarde inteira Não vai à missa e só fica de bobeira Mas há um jeito novo de viver Jesus está chamando, pode crer Pode crer Pode crer Perdão é bom remédio pra curar E fazer o coração voltar a amar Voltar a amar Hashtag hoje tem Festa do povo de Deus, não tá rodando ninguém Hashtag hoje tem Quem troca like, tira selfie, vem dizendo amém Hashtag hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag hoje tem Hoje tem Tem um povo por aí que gosta de uma sofrência Longe de Deus, tá perdendo a referência Fica só no zap-zap, fofocando a tarde inteira Não vai à missa e só fica de bobeira Mas há um jeito novo de viver Jesus está chamando, pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Perdão é bom remédio pra curar E fazer o coração voltar a amar Voltar a amar Hashtag hoje tem Festa do povo de Deus, não tá rodando ninguém Hashtag hoje tem Quem troca like, tira selfie, vem dizendo amém Hashtag hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag hoje tem Hoje tem Hashtag hoje tem Festa do povo de Deus, não tá rodando ninguém Hashtag hoje tem Quem troca like, tira selfie, vem dizendo amém Hashtag hoje tem Tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag hoje tem Hoje tem Hoje tem Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar Levou a luz Pra quem anda em terra Eu quero saudar A Dom Inácio Miller Da Diocese de Lorena Quero saudar Monsenhor Jonas Abib Abib, fundador da Canção Nova Uma salva de palmas ao Monsenhor A Luzia Santiago Gofundadora A Eto Silva Jardim Administrador Padre Wagner Ferreira da Silva Vice Presidente da Comunidade Quero uma saudação A família Canção Nova Uma salva de palmas calorosa É com grande alegria É com grande alegria Que nós estamos aqui neste acampamento Final de semana na obra de Maria Quem tem amor a Maria Quem gosta de Nossa Senhora Família obra de Maria Minha saudação seu Gilberto Gomes Barbosa Fundador da obra de Maria Maria Salomé Aqui presente com grande alegria Co-fundadora da comunidade É um prazer imenso Saudar a obra de Maria A todos os filhos e filhas deste Brasil Me sinto muito em casa com a obra de Maria E a você que veio em várias caravanas Pode levantar aí, quero ver Obrigado pessoal que veio de Minas Gerais Vale do Paraíba São Paulo Curitiba Receite Minas Gerais Obrigado pessoal Primeira Aí eu já não enxergo minha filha Então dá um abraço Quem está do teu lado Dá um abraço Quinta Evangeliza Fortaleza Recife Isso Então comigo assim ó Pra quem Pra quem tem fé Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Paraguai, sejam bem-vindos As vezes As vezes Nós precisamos dizer Pro outro Sou Ser humano Não tenha medo De dizer Que você é ser humano E é pecador Não tenha medo De assumir Sou imperfeito Felizes daqueles que são humildes E se colocam na misericórdia de Deus Quem quer a misericórdia de Deus hoje? Quem quer a misericórdia de Deus hoje? Que uma gota do sangue redentor Nas suas santas chagas Hoje Hoje vou abrir O meu coração E de peito aberto Vou ver de perdão Hoje posso ver O quanto magoei Feri mentinhos Em palavras Jurei Jurei Em vão Vou-me apossar Da Tua Graça Meu Senhor Me banhar Nas Tuas Águas Purificar Meu interior Sou ser humano Sou ser humano Sou imperfeito Mas em Deus eu posso confiar Meu coração Ele vai mudar Me entrego por inteiro Sou ser humano Sou pecado O que já fiz Eu não posso mudar Mas hoje quero dar o meu melhor Ser um instrumento Do Teu amor Eu preciso da graça de Deus E você também Deus é misericórdia hoje E Maria é grande intercessora Vou recomeçar Buscar somente a Ti Ter de volta a família E os amigos que eu perdi Sei que não mereço Que entre em minha casa Mas dizei uma palavra E minha vida será salva Vou-me apossar Na Tua graça Meu Senhor Me banhar nas Tuas águas Purificar Meu interior Sou ser humano Sou ser humano Sou interfeito Mas em Deus eu posso confiar Meu coração Ele vai mudar Me entrego por inteiro Sou ser humano Sou eu Eu sou um pecado O que já fiz Eu não posso mudar Eu sou pecado Mas hoje quero dar o meu melhor Ser um instrumento Ser um instrumento Sou um instrumento Sou ser humano Sou um imperfeito Eu não posso mudar Eu não posso mudar Mas hoje quero dar o meu melhor Senhor Consegue pedir Senhor Eu sou humano Senhor, das Santas Chagas Eu sou pecador Senhor Faça uma aspersão do seu sangue sobre mim Deus me deu a graça de estar lançando um novo trabalho Um CD que o lançamento foi em Recife Com grande alegria Muitos acompanharam O Quinto Evangelizar é Preciso Recife com a Arquidiocese Com a Obra de Maria Com a Rádio Recife, FE Parceiros Tudo pela Fazenda da Esperança E não parei Porque como é importante Nós lembrarmos que tudo está na mão de Deus Eu queria que você dissesse isso, Senhor Senhor Já no início desta oração Já no início desta oração Em forma de canção Em forma de canção Eu quero colocar toda a minha vida Eu quero colocar toda a minha vida Nas tuas mãos Nas tuas mãos Tudo está na mão de Deus Tudo está na mão de Deus Amém Amém Deus é maior Nós não conseguimos perceber Deus é maior, eu dizia, das nossas imperfeições Das nossas fraquezas Deus é maior nos seus planos O Senhor das santo enxagas Ele nos dá uma Uma leveza e uma busca Constante De sermos curados Tudo bem, toda a paz Ele está Não há mal no mundo que vai te atingir Se o medo se aproximar Feche os olhos, junte suas mãos Ele vai estar aí contigo Ele vai estar aí contigo Ele é o caminho, a verdade, a vida Tenha fé Você não está sozinho Seja onde estiver Ele vai sempre estar contigo Deus é maior Deus é maior E eu confio Deus é amor E eu sou seu filho Deus é maior E eu confio Deus é amor Eu sou seu filho Ele sempre sabe o que é melhor Deus é maior Deus é maior Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade A vida Tenha fé Você não está sozinho Seja onde estiver Ele vai sempre estar contigo Deus é maior E eu confio Deus é amor E eu sou seu filho Deus é maior Deus é maior E eu confio Deus é amor E eu sou seu filho Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Muitas músicas que você está escutando hoje Estão no CD, está na mão de Deus Mas também nas plataformas digitais Spotify Deezer Basicamente essas duas Você pode ouvir Claro, você pode, tem todas as lojas do Brasil Infelizmente Saiu e acabou rapidamente Que bom Que bom Você sabe que Quando me convidaram para estar nesse acampamento Da obra de Maria Eu me senti muito feliz Vocês sabem a minha grande Meu grande amor a Nossa Senhora E eu não sou Mais do que vocês Diferente de Tentar buscar a Deus Se eu ando com esse terço na mão Não é marketing Acredite Eu rezo com ele As missas com ele Minha oração pessoal Vocês sabem o quanto eu tenho tentado Incansavelmente Falar da redenção que provém Das chagas dolorosas e gloriosas E quantas curas Quantas curas Quando a gente diz Senhor Só uma Palavra E eu serei salvo E eu digo Só uma gota do teu sangue Eu serei salvo Mas eu cá comigo Ficava me perguntando E era uma resposta A tantas mães A mãe que perde o filho na violência A mãe que perde o filho Num acidente A mãe que perde os filhos No desemprego Em tantas formas Nas drogas Eu fico preocupado Com tantos casos de suicídios E é verdade É um combate espiritual Terrível Combate espiritual Contra o suicídio Dentro de casa Foi quando me deparei Com essa meditação Maria 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 foi a primeira Que beijou As santas chagas Maria Foi a primeira Que pôde Saber A graça redentora Das chagas dolorosas E gloriosas Por isso Deus me deu a graça De compor essa música Maria E eu queria que cada um Nesse acampamento De Nossa Senhora Com a tua prece Agora A mãe Que nos escuta No céu Mês de maio Mês de Maria Quem tem seu terço Pegue nas mãos Eu tenho falado Tanto católicos Que estão acompanhando Pela Canção nova Todo o Brasil Tenha a Bíblia E tenha o terço Tenha a Bíblia E tem o terço Na bolsa Na mão No bolso Essa cordinha Que nos leva Para o céu Essa música Que eu compus Não é para ser Tocada em rádio Ela é muito Longa Mas eu não me importo É para a sua Meditação Eu tive o prazer De cantar com Adriana Arides Mas hoje Prazer maior De cantar Com a minha querida Bete Lopes A Bíblia Nos braços da mãe Puseram o filho Crucificado E em meio a lágrimas As chagas lavou Nos braços da mãe Puseram o filho Crucificado Em meio a lágrimas Em meio a lágrimas As chagas lavou Foi a primeira Que as tocou E as beijou Foi a primeira A fazer Adoração Quero, ó Mãe Adorar as chagas De nosso Senhor E contigo aprender A confiar A confiar Em Deus Pois a vitória Vem Vem depois da cruz Quero amar Adorar Adorar as chagas Adorar as chagas Vem depois da cruz Vem depois da cruz E se você está Nesse acampamento E nesse show Mãe Peça teu filho Por mim Mãe E por minha família Faça esse coro Comigo Ave Maria 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 Quero, ó Mãe Adorar as chagas Vem depois da cruz 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 E nós não fazia a cruz Vem depois da cruz Vem depois da cruz Vem depois da cruz gente, te arrepiar já está na boca de vocês mal lancei vamos lá, mete em você Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Quero, ó Mãe Adorar as chagas de nosso Senhor e contigo aprender a confiar em Deus pois a vitória vem depois da cruz leve para as vossas paróquias é uma música fácil e é do gosto de nosso povo e eu tenho sentido muito combate espiritual a ser vivido filho combate espiritual na família quem sente isso? e Deus deu a graça olha como Deus é bom comigo eu não sei o que seria sem Deus quando eu falo de Nossa Senhora eu me emociono porque eu sou todo mariano no meu coração só tem uma mulher Maria eu sou amo Nossa Senhora e a Ele a consagrei a minha vida sacerdotal e quando eu fui falar de família restaura a família diga restaura a família restaura a família restaura a minha família restaura a minha família restaura o meu casamento restaura o meu casamento aonde eu fui buscar inspiração nessa música nas bodas de Caná uma salva de palmas ao ministério não é uma banda é um ministério que viaja comigo Recife Espoengá Paranacite Sabe Deus em oração tantas perturbações que as famílias têm eu posso crer Ele agirá da mesma forma que agiu nas bodas em Caná Deus é presença Sua voz sua voz se faz ouvir em chão as talhas com as minhas graças e já se pode ver o milagre acolhecer o que antes o que antes era água vinho novo será São Senhor Restaura a família São amor um dos corações perdoa as mágoas supera as ausências Tira as discórdias e as indiferenças Só Ele pode restaurar As bênçãos vai derramar Só Ele pode restaurar As bênçãos vai derramar Sobre a família O amor e a paz transbordarão Deus é presença O amor e a paz Oh Senhor Restaura a família Só o amor une os corações Perdoa as mágoas Supera as ausências Tira as discórdias e as indiferenças Só o amor Restaura a família Restaura a família Ó Senhor Filho Você escutou o que eu falei? Quem é casado aqui? Ei! Está acompanhado ou é viúva de marido vivo? Não é deputada Terezinha? Meu amigo Cavalcante Ceará Recife Deputada Terezinha Vamos lá gente Quem é casado segura na aliança e diga Só Ele pode restaurar E olha Eu fico lutando Alguém chega para mim Vou separar Falo Digo Separa não meu filho Milagre não aconteceu ainda O vinho não virou A água não virou vinho Deixa Deus agir Não é suportar Não é suportar É rezar Não é empurrando com a barriga É você de joelho dobrado Como Santa Rita de Cárcia Conseguir que aquele infeliz Do marido dela Se convertesse A santidade numa casa É confiada a você Mulher Só Ele pode restaurar As bênçãos Vai derramar Eu vou até tirar o i Só isso Ele pode restaurar As bênçãos Vai derramar Vamos melhor Mais forte Só Ele pode restaurar E você imagina se a gente cantar isso aqui No ritmo de forró Cadê o... Vai lá filho de Deus Não tô ouvindo você não Chá a sanfona Vai Só Ele pode restaurar As bênçãos Vai derramar Só Ele pode restaurar E se fosse No ritmo de reggae Levanta a poeira Levanta a poeira Vai bom de Deus Se mexe Se mexe O juventude Mano do maitado Levanta da cadeira Meu filho Só Ele pode restaurar As bênçãos Vai derramar Só Ele pode restaurar Só Ele pode restaurar Pode mexer o esqueleto É pecado não As bênçãos Vai derramar Cadê a juventude aqui gente Só tem velho é Oxê As bênçãos Vai Eu quero voltar pro forró Ah peguei você rapaz Chora a sanfona que eu quero ver Animado povo Animado Tristeza não é de Deus Só Ele pode restaurar As bênçãos E a parte que eu mais gosto Vai lá meu filho É o rock metaleira Cadê? Ei Vai, vai, vai Vem voltar do chão Cadê a música que eu gosto? Gás É o gás Vai meu filho Faz sorpresa Que tá Vai gente Quem é jovem aqui Espírito vai Espírito Só Ele pode restaurar As bênçãos Vai derramar Só Ele pode restaurar As bênçãos Vai derramar Mais forte, mais forte É pra Jesus Mais forte É Quem tá feliz aqui E tem uma música muito fácil Que leva o nome Do CD Logo, logo Vou estar compondo Funk É o que tá faltando Pra mim Deus já deu a rocha Deus já deu muita coisa Agora falta um funk Já tem até um destino certo Vamos refrãozinho Vamos ver se o povo pega Vamos ver se tá na boca do povo Tá na mão de Deus Ele vai me ajudar Tá na mão de Deus Ele vai me ajudar Ô louco meu Parabéns a vocês Ministério tá na mão de Deus Lembrando Eu tô fazendo agora a viagem Para Pentecostes Com a obra de Maria Mas daqui a pouco eu falo Quem quiser ir Grécia e Turquia Dá tempo É setembro O povo da Canção Nova É com a obra de Maria Canção Nova Padre Regional do Manzote Vamos juntos Dia 11 de setembro 13 dias Meu passado Meu presente Meu futuro Tá na mão de Deus O que quero O que prezo E o que busco Tá na mão de Deus Minha vida Meus projetos E meus sonhos Tá na mão de Deus Em Deus vou vencer Em Deus vou viver Nele posso confiar Em Deus vou vencer Em Deus vou viver Nele posso confiar Tá na mão de Deus Ele vai me ajudar Tá na mão de Deus Se jamais faltará Se jamais faltará Tá na mão de Deus Eu vou me entregar Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá Quando a gente Para e pensa No futuro De tão incerto Logo ponho-me a rezar A vida passa Tal qual o sopro De um vento E é só o amor Que se leva Deste lugar Minha vida Meus projetos E meus sonhos Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Em Deus vou vencer Em Deus vou viver Nele posso confiar Em Deus vou vencer Em Deus vou viver Nele posso confiar Tá na mão de Deus Ele vai me ajudar Tá na mão de Deus Se jamais faltará Se jamais faltará Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Tá na mão de Deus Se jamais faltará Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Eu vou me entregar Tá na mão de Deus 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 uma notícia do desemprego, o que você vai dizer? está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus quando chegar uma notícia, olha infelizmente você, alguém ou você está com câncer, que Deus nos livre o que você vai dizer antes do desespero sem desespero está na mão de Deus está na mão de Deus quando você passar por uma tribulação filho, acredite nenhum cabelo cai de nossa cabeça se não for pela vontade do Senhor nada nos acontece se Deus não dá um jeito, está na mão de Deus está na mão de Deus está na mão de Deus e agora reza comigo, o que você quer colocar na mão de Deus? está na mão de Deus o que você quer colocar na mão de Deus? se você tem algum problema, diga Senhor eu te entrego hoje eu te entrego nas tuas mãos Senhor e sei que está bem cuidado, reza comigo vamos intercessores Senhor Deus de misericórdia tem de piedade olhar para esse povo que veio está nesse horário aqui rezando nós entregamos nós entregamos nas tuas mãos nos teus planos Senhor nós entregamos cada pessoa cada uma da sua enfermidade vai dizendo Senhor vai dizendo para Deus o que te trouxe aqui nesse acampamento o que você está pedindo a Deus nosso Senhor reza filho está na mão de Deus está na mão de Deus está na mão de Deus sabe a gente não pode ir temendo não você tem que ir colocando diante do Senhor sem desespero você que está me acompanhando pelo Brasil inteiro eu quero te dar essa injeção de ânimo, sem desespero, sem desânimo, sem prostração, o mundo tenta nos derrubar, mas o Senhor nos levanta com a sua mão, se você está nas mãos de Deus, você está bem cuidado, é ou não é? Então diga, glória a Deus, a minha vida, a minha família, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, então cante, está na mão de Deus, Ele vai me ajudar, está na mão de Deus, se jamais faltará, se jamais faltará, o Senhor é bravo de Deus, eu vou me entregar, Eu vou me entregar, está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus, Muito obrigado a cidade de Resende Costa, Deus abençoe, filhos, o ano passado, por favor, o ano passado, alguém perguntava qual foi a música mais tocada no Brasil, Você imagina? Pelas redes sociais, você não vai fazer noção, eu vou lhe dar uma dica, não é música sofrência, não é música sertaneja, não é música gospel, É uma música católica, mais tocada no Brasil, Eu acho que você vai reconhecer, Ministério Evangelizar, Quem conhece? Coloca-me Jesus, e me enfia meu Espírito de Deus, Dez horas, vai Toca-me Senhor, e renova, e renova minha vida, meu amor Toca-me Jesus, do Teu sangue derramado, me liberta do pecado, Do amor pro céu, do poder, do poder, da tua cruz, E uma música que não pode faltar nunca, de norte a sul do Brasil, você também conhece? Não conhece? A tempestade vai passar, por sobre as ondas, confiante andarei, é o nosso hino, tribulações, Vens, vencerei, as aflições, superarei, Deus provei, Deus provei, Deus sei que proverá, A tempestade vai passar, a tempestade vai passar, São vocês! Deus provei, Deus provei, Deus sei que proverá, Minha parceria com a obra de Maria, que faz esse acampamento é grande, minha estima, Seu Gilberto, Maria Salomé e os filhos da obra de Maria e Canção Nova, Sou muito feliz sempre de estar aqui, por isso eu queria fazer um convite a todos que estão acompanhando em casa, Do dia 1º a 13 de setembro, eu estarei fazendo, mas olha, eu já estou mandando até os roteiros, Porque uma coisa você não pode faltar, Bíblia, e vontade de rezar, Se for pra fazer turismo, vai pra outro canto, Agora, se é pra aprender nos caminhos de Paulo, vamos juntos, Nós começaremos em Atenas, Hidra, Poros, Egina, Corinto das Cartas de Corinto, Istambul, Aonde tem a grande basílica de Santa Sófia, E eu queria chamar a atenção pra um lugar em particular, Éfeso, a casa de Nossa Senhora, Aonde esteve com São João, Eu queria fazer um convite a todos vocês, Entre em contato com a obra de Maria, Ou entre no site, PadreReginaldoManzotti.org.br, E vamos juntos, Caminhos de Paulo, Este ano ainda, Amém? Eu gosto muito daquelas músicas modão, Eu gravei a primeira, no CD passado, Um Milagre, no... Quem lembra dessa música? Eu tive o prazer de gravar nessa música, Um Jandar para Jesus, No CD, Nas plataformas, Obrigado Michel Teló, Que gravou comigo, Hoje, Eu tenho o prazer de cantar com um músico maravilhoso, Danilo Diba, Um Jandar para Jesus, É um modão, Presta atenção, Chega a sanfona, Chega a ver, Presta atenção na letra que toca o coração, Convidei Jesus pra jantar lá em casa, Preparei um frango assado pro jantar, Eu não tenho muito e tudo é muito simples, Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar, Tudo preparado e a mesa posta, Alguém bateu a porta, Forri atender, Era um mendigo, Estava faminto, Me pediu alguma coisa pra comer, Eu pensei agora o que é que eu faço, Se eu tirar um pedaço ele vai perceber, Mas tirei com jeito uma coxa do frango, E dei pro mendigo pra ele comer, Ele foi embora dizendo obrigado, E que em sua mesa nunca falte o pão, É feliz o homem que tem caridade, E que traz o amor em seu coração, Eu entrei e fui conferir a mesa, Para ver se tudo estava no lugar, De repente bate a porta outra vez, Pensei, é Jesus que acabou de chegar, Quando eu abri, vi uma criança, Toda nauta pilha e de pé no chão, Seus olhos pediam além da comida, Que eu também lhe desse um pouco de atenção, Fui até a mesa, peguei outra coxa, Muito que depressa a criança comeu, Vi a alegria estampada em seu rosto, Quando num sorriso ela me agradeceu, Muito obrigado que Deus lhe abençoe, E que em sua mesa nunca falte o pão, É feliz o homem que tem caridade, E que traz o amor em seu coração, Danilo Diva, Danilo Diva, com você irmão, Amarra essa história, Uma honra continuar essa história, Quando se confia na providência divina, Nada nos falta, preste atenção, Amém, Passou mais um tempo, Chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição, Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, E me espantei quando ele disse não, Ainda confuso disse meu senhor, E lhe fiz um frango inteiro, Mas vou lhe explicar, E me interrompeu antes que eu explicasse, Olhando em meus olhos começou a falar, Estou satisfeito com as duas coxas, Desse frango assado que me preparou, Hoje bati sua porta duas vezes, Estava com fome e me alimentou, Tudo o que fizeram os pobres e pequenos, Tu fará a mim, porque são meus irmãos, É feliz o homem que tem caridade, E que traz o amor em seu coração, Tudo o que fizeram os pobres e pequenos, Tu fará a mim, porque são meus irmãos, É feliz o homem que tem caridade, E que traz o amor em seu coração, Obrigado, irmão! E tá na hora do saculejo! Mandou me chamar, evangelizar, E pede de mim, falei, tá faltando funk agora, Vai lá! Vamos lá, gente! Quem é esse que conhece, jamais se esquece do universo, Que às vezes parece longe, mas que se sente, está tão perto, Quem é esse que os poetas guimaram tanto em suas poesias, E o canto dos pequenos, faz o sentido dele, nostalgia, Quem é esse que no sol, mostra o seu olhar com o intenso brilho, Quem vemos na rua, nos rios, nas águas da vida, os seus pelos, Quem é esse que me chamam, vou me chamar, evangelizar, E pede de mim todo o meu amor, As mulheres! Quem é esse que me chama, Mulheres! É esse que me chama, É esse que me ama, Mas vou me chamar, evangelizar, Pede de mim todo o meu amor, E tem homem aqui na plateia! Tem homem! Eita! Tem homem ou tem? Quem é esse que me chama, Quem é esse que me ama, Quem é esse que me chama, Quem é esse que me ama, Mas vou me chamar, evangelizar, Pede de mim todo o meu amor, Vou me chamar, evangelizar, Pede de mim todo o meu amor, E agora! Levanta do chão! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Vem de Irei ao Senhor, Vinícius assume aqui comigo Assim é o Paraná E amanhã pregação, hein? Óbvio que isso E a Santa Missa Cadê o ônibus? Canção nova Bendirei ao Senhor Quer ver? Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei o Seu nome Ó Senhor, Deus da vida Quando eu quis voltar Não perguntaste onde andei Me trouxeste em Teu colo Curaste minhas feridas E como se não bastasse Preparaste uma festa Sou Teu filho outra vez Vamos lá! Vem, direi ao Senhor Bendirei ao Senhor Vem, direi ao Senhor Com os braços erguidos Vem, tirei ao Senhor Cantando, rezando Vem, tirei ao Senhor Sorrindo, dançando Vem, tirei ao Senhor Amando, perdendo Vem, tirei ao Senhor Correndo, pulando Vem, tirei ao Senhor Vem, tirei ao Senhor Vem, tirei ao Senhor Cadê o lateral? Acelera, vem, tirei ao Senhor Vai, vai, vai Vem, tirei ao Senhor Vem, tirei ao Senhor Vem, tirei ao Senhor Com os braços erguidos Vem, tirei ao Senhor Com os braços erguidos Vem, tirei ao Senhor Com os braços erguidos Vem, tirei ao Senhor Cantando, rezando Vem, tirei ao Senhor Sorrindo, dançando Vem, tirei ao Senhor Amando, perdendo Vem direi ao Senhor, correndo, pulando Vem direi ao Senhor, vem direi ao Senhor Vem direi ao Senhor Evangelizar é preciso Filhos queridos E que todos nós façamos essa experiência de amor E eu gostaria de lembrar a todos nós Que somos chamados a ser abrazados de amor Pentecostes está chegando E nada como pedir a Deus Abrazai-me do teu santo amor, Senhor E eu gostaria que você prestasse atenção Amanhã na minha pregação Eu quero lançar uma proposta de um Pentecostes diferente na sua paróquia Por hora Diga, abrazai-me de amor, Senhor Abrazai-me de amor, Senhor Por incrível que pareça, essa música Surgiu numa vinda canção nova Em três, num quarto Rezando Se a noite escura chegar E a inquietude brotar Eu quero estar perto de ti Lança em mim teu olhar Faz o teu sopro chegar É teu Espírito em mim Invade o meu ser Com o teu querer Santo Espírito Invade o meu ser Refaz meu viver Santo Espírito Se a noite escura chegar E a inquietude brotar Eu quero estar perto de ti Eu quero estar perto de ti Lança em mim teu olhar Faz o teu sopro chegar É teu Espírito em mim Invade o meu ser Invade o meu ser Com o teu querer Santo Espírito Invade o meu ser Refaz meu viver Santo Espírito Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção, Senhor Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção, Senhor Faz minha alma arder Faz minha alma arder Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção, Senhor Você faz com as tuas mãos Uma e duas Uma porção redobrada Faz minha alma arder Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada Redobrada de bênção, Senhor Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Abraçai-me de amor, dá-me uma nova unção Faz minha alma arder com Teu Santo Espírito Abraçai-me de amor, dá-me uma nova unção Faz minha alma arder com Teu Santo Espírito Abraçai-me de amor, dá-me uma nova unção Faz minha alma arder com Teu Santo Espírito Abraçai-me de amor, dá-me uma nova unção Que essa música ecoe nas nossas comunidades, na minha vida, brota em oração Eu diria que, eu meditando as Santas Chagas de Jesus E para onde eu vou, ela vai E eu quero estimular, faça o que o Papa disse Uma porção, uma aspersão do Senhor Portanto, eu quero que você cante comigo Senhor, não é só uma palavra que me salva É uma gota do Teu sangue que caia sobre mim Diga, basta uma gota do Teu sangue Basta uma gota do Teu sangue E eu serei curado Lembrando, amanhã também farei a dedicatória do livro Logo depois da palestra Adquiram, tem aí O CD, você encontra Spotify, Deezer e o físico logo, logo na canção nova Deus colocou essa música no meu coração Basta uma gota do Teu sangue E eu serei curado Diga, basta uma gota do Teu sangue Senhor das Santas Chagas Sois o meu Deus e Salvador Creio sem ter visto Mas confirmai a minha fé Sei que uma gota do Teu sangue redentor Pode fazer o milagre acontecer Ser meu Senhor Basta uma gota do Teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do Teu sangue E eu serei libertado Das tuas santas chagas Venha a vitória Sei que uma gota do Teu sangue redentor Pode fazer o milagre acontecer Meu Senhor Basta uma gota do Teu sangue Venha a vitória Nas tuas santas chagas Entrego minha família Nas tuas santas chagas Entrego os meus problemas Nas tuas santas chagas Entrego a minha vida E proclamada E proclamarei a Tua vitória Faz uma gota do Teu sangue Faz uma gota do Teu sangue E eu serei libertado E eu serei libertado Das tuas santas chagas Venha a vitória Venha a vitória Era a hora que eu tinha reservado Para intercedermos Mas já o fizemos antes E soberano Deus Uma música que Deus colocou no meu coração Começo, meio e fim Quando eu terminei de escrever Combate espiritual Você que é de cerco de Jericó De grupo de oração Leva essa música Soberano Deus Derrube as muralhas Vá à frente nas batalhas Surpreendentemente É a quinta música mais tocada Nas plataformas digitais Escute e reze Soberano Deus Em meio às provações Eu venho a Ti Sois a força e o refúgio A fortaleza na batalha Tua paz Tua paz aquieta a alma E Tua presença afasta todo o mal Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Em meio às provações Eu venho a Ti Sois a força e o refúgio Sois a força e o refúgio A fortaleza na batalha Tua paz aquieta a alma E Tua presença afasta todo o mal Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Nos ajude às provações Nos ajude a rezar Nos ajude a rezar Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Elubre às muralhas Vá frente nas batalhas Faz-me porte fiel Se eu cair Me ajude a levantar E quando a cruz E quando a cruz crescer Faz-me resistir Soberano Deus Venha os anjos Venha os anjos pra louvar Juntem os santos pra adorar E que a Santa Mãe Maria Nos ajude a rezar Soberano Soberano Deus Soberano Deus Este bom Derrube às muralhas Em nossas vidas Soberano Deus Jesus Em meio às provações Eu venho a Ti Sois a força e o refúgio A fortaleza na batalha Tua paz aquieta a alma E Tua presença afasta todo o mar Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Soberano Deus Venham os anjos pra louvar Juntem os santos pra adorar E que a Santa Mãe Maria Nos ajude a rezar Venham os anjos pra louvar Juntem os santos pra adorar E que a Santa Mãe Maria Nos ajude a rezar Soberano Deus Derrude as muralhas Pra frente nas batalhas Faz-me forte fiel Se eu atrair Me ajude a levantar E quando a cruz pesar Faz-me desistir Soberano Deus Derrude as muralhas Pra frente nas batalhas Faz-me forte fiel Se eu atrair Me ajude a levantar E quando a cruz pesar Faz-me desistir Soberano Deus Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Pôs braços